Bom, como contar uma história melhor, me expressar melhor é? Às vezes eu tenho dificuldade de falar. Bom, vou dar uma dica aí. Começa com um fato pessoal, conversa com um amigo primeiro. Se você tem interesse de melhorar a sua venda, no caso da sua profissão, do seu serviço, em utilidade, além de estudar, não adianta a sua filosofia. É necessário a ação. São dois lados da mesma moeda, os inecessários, tá? Filosofia, pensar, refletir e ação. Ou seja, trazer o projeto para o mundo que você quer. No caso, aprender a vender o seu produto. É necessário em quase todas as profissões. Vender, dependendo de se for contador, administrador, marketer, você precisa vender a sua imagem, o seu serviço, o seu currículo. Você tá sempre vendendo. Você para pra ver e faz parte da comunicação. Mas e aí? Você tem que treinar. É que nem andar de bicicleta. Lembre o seguinte, você não sabia. Às vezes eu nem sabe até hoje, né? Mas é só ir treinando. No começo é um pouco difícil você cair errado o joelho. Mas se você lembrar sempre dessa história, vai ficar mais fácil. Para ser um contador de história, comece com os amigos, comece contando cenas de próprias suas. E depois? Ah, bom, depois tem coisas que não aconteceram comigo. Mas eu tenho intelecto, eu estudo bastante, eu gosto. Eu posso simular. Simular como se tivesse acontecendo dentro da minha cabeça. Se fica mais fácil de contar uma história, de dar um exemplo, de exemplificar e tornar mais fácil para as pessoas. Lembre-se, as pessoas não gostam de pensar. Então, se você transferir um negócio mastigado, eu tenho certeza que tem pessoas que são grandes filósofos, ou seja, grandes estudiosos, grandes pessoas que refletem, mas lhe falta a ação. E talvez esse seja o pontapé inicial para você se pensar melhor, vender seu produto, se comunicar melhor, mesmo que você pense que não é venda. Então, minha dica é ficar esperto, esperado. O que eu queria dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você fique esperto. Obrigado.